Olá, eu sou Larissa Machado e nesse vídeo eu resolvi responder uma tag sobre viagens que eu encontrei na internet para vocês me conhecerem melhor, saber um pouquinho mais sobre as viagens que eu faço. Já se inscreva no canal e ative as notificações para vocês receberem em primeira mão um aviso de quando tiver vídeo novo. Ah, me siga também no Instagram. Primeira pergunta, você gosta de viajar? O que vocês acham, hein, gente? Quem me conhece aí, comente aqui, o que vocês acham sobre essa pergunta? Suas viagens são a trabalho ou a lazer? Até o momento todas as minhas viagens foram a lazer. Adoraria que tivesse algum trabalho, que eu estivesse fazendo alguma viagem pelo blog ou pelo meu canal, mas até o momento eu ainda não tive essa oportunidade. Quem sabe um dia, né? Os lugares que você já visitou. Para não ficar tão extenso, eu vou tentar resumir por estados, né? No meu estado tem 246 municípios e eu conheço bastantes municípios, principalmente os mais turísticos. Então, assim, eu moro em Goiânia, eu conheço Caldas Novas, Aruanã, Chapada dos Viadeiros, né, que fica, que compreende os municípios de Alto Paraíso, Calvocante, Teresina de Goiás, conheço também Perinópolis, Pires do Rio, Cidade de Goiás, Aruanã, eu já falei, né, Lágua Santa, Cidade de Goiás, enfim, conheço Formosa, conheço bastante coisa. Em Minas Gerais já fui para Capitólio, já fui também para Ouro Preto e Ameida, já fui para Araxá, passei por algumas cidades mineiras, assim, que eu gostei bastante, e pretendo fazer uma viagem só por Minas Gerais também. Depois que eu terminar de conhecer todo o meu estado, eu parto para Minas Gerais, que eu amei o estado. Também conheço São Paulo, em São Paulo conheço São Paulo, capital, Batuba, Guarabatatuba, conheço Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mesmo, capital, e Arraial do Cabo, já fui para Fortaleza, e aí em Fortaleza já fui para Canoa Quebrada, já fui para Morro Branco, conheço também no Pernambuco, na Recife, Porto de Galinhas, em Natal, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maceió, Aracaju, Sergipe, João Pessoa, na Paraíba, mais Trancose, Porto Seguro, na Bahia, São Paulo já falei, no Paraná eu conheço Foz do Iguaçu, conheço Palmas também, já passei por Teresina e pelo Maranhão, mas foi bem, assim, não foi uma cidade específica, foi passando, de passagem. Eu acho que foi isso. Para fora eu já fui para Buenos Aires e para os Estados Unidos, que foi minha última viagem. Estados Unidos eu fui para Califórnia, São Francisco, Danuba, Fresno e Los Angeles, e fui também para Las Vegas, no estado de Nevada. Quatro, qual a sua melhor viagem? Antes de eu fazer essa minha última viagem para os Estados Unidos, eu tinha um, alguns melhores lugares, tipo, eu amei Ouro Preto em Minas Gerais, foi uma viagem ótima, eu amei o Rio de Janeiro, as duas vezes que eu fui com as minhas amigas, também foram viagens ótimas, eu amo Fortaleza, amei conhecer Fortaleza, já fui duas vezes também, amei. E agora, assim, como era uma viagem dos meus sonhos, como era uma viagem, assim, que levou 27 anos para eu realizar, assim, foi a minha melhor viagem até hoje, porque não é uma viagem mais recente, né? Mas, assim, amei, amei a Califórnia e por mim eu estava lá novamente. Mas, cinco, pior viagem, eu acho que não existe pior viagem, toda viagem é boa do seu jeito, sabe? Toda viagem tem seus momentos ótimos, a maioria são ótimos, mas eu tenho alguns momentos ruins, né? Tipo, pneu quebrar na estrada, pneu de ônibus, porque eu já viajei muito de ônibus, sei lá, com alguma coisa com carro e tal, mas, assim, a pior viagem não tem, não que eu me lembre, não existe uma pior viagem. Seis, situação engraçada. Quando eu vi essa pergunta pela primeira vez, eu logo lembrei da minha viagem para o Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro e foi a primeira vez que eu fiquei num hostel e eu estava morrendo de medo. Meu Deus, ficar num hostel, num lugar, dormir com pessoas que eu não conheço, ainda mais num quarto misto, com homem e com mulher, eu morro de medo. E, pra lá, 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 e minhas amigas tentando me convencer, eu não, não. Eu, ok, a gente fica a primeira e a segunda noite, mas depois a gente vai para um apartamento. Porque a gente estava olhando alguns apartamentos na internet, mas era tudo muito caro, principalmente na época em que a gente não trabalhava, não estagiava, então, assim, eu tinha um dinheiro que recebia de uma mensada, né, que minha mãe me dava. E minhas amigas pensavam assim, não tinha dinheiro, cada um tinha um pouquinho de dinheiro, então a gente queria economizar, mas a gente queria ir para o Rio de Janeiro. Que era um congresso sobre meio ambiente, um congresso de jornalismo e meio ambiente. Então a gente encontrou alguns apartamentos, mas era tudo bem caro e não existia AirBnB. E a gente achou um apartamento com preço ok, então a gente ficaria... Mas ele não estava disponível, então a gente ficaria dois dias num hostel, depois ia para esse apartamento. E, chegando lá no Rio de Janeiro, teve um dia que a gente foi conhecer esse apartamento para ficar. Gente, quando chegou lá, era numa rua super famosa, se eu não me engano, era Nossa Senhora de Copacabana, que é uma rua anterior à Orla, né, de Copacabana. Era um prédio gigante, bonito, assim, quando eu cheguei. Mas quando a gente entrou no apartamento, e o dono era um alemão. Não esqueço o nome dele até hoje, mas eu não vou falar aqui, né, claro. E aí a gente entrou nesse apartamento, gente, era o Muquifo, Muquifo. E, assim, o apartamento era gigante, mas parece que ele tinha alugado cada pedaço para uma pessoa. E tinha fiação exposta, tinha cano exposto. Ele abriu um quarto, tinha gente dormindo. Tipo, gente, como que alguém abre um quarto com outras pessoas dormindo, sabe? Então a gente, assim, ficou assustada. E ele, tipo assim, não, vocês vêm me ajudar a limpar, e aí eu faço mais barato. E se aquilo, a gente bloqueou ele e nunca mais respondeu. Eu acho, assim, que foi super engraçado. E depois disso, eu já fiquei em vários hostels, amo ficar em hostel, não vejo problema. É igual eu falo, amo ficar em hotel, um quarto só para mim e tal. Mas se for para ficar em hostel, eu fico tranquila, amo também. E, assim, o que importa é viajar. Eu acho, assim, foi a situação mais engraçada, foi essa, gente. Foi super engraçado. E aí, porque eu estava com minhas amigas, Fernando e Jordana. Foi minha primeira viagem sozinha, com amigas. Então, assim, foi maravilhosa. E foi para o Rio de Janeiro, né? Eu amo o Rio de Janeiro também. Sete, situação perigosa. Eu acho que essa que eu te falo, essa que eu falei, né, no número seis, também foi uma situação perigosa, porque a gente foi no apartamento de uma pessoa que a gente nem conhecia, que viu na internet. Mas que no final, ok, a gente não quis e pronto, passou. Então, teve a segunda vez que eu fui para o Rio de Janeiro também, que eu pulei de azul delta. Não foi, assim, um perigo. Foi, tipo, eu escolhi, né? Mas foi uma situação perigosa, mas perfeita. E essa última viagem, né, que eu fui sozinha. Então, querendo ou não, você passa por algumas situações, assim, de medo, de, meu Deus, né? Mas no final deu tudo certo. Não aconteceu nada comigo. Não fiquei, assim, perdida e tal. Consegui chegar nos lugares que eu pretendia chegar. E foi tranquilo. Eu acho que só no dia que eu estava indo de Fresno para Las Vegas, assim, a atmosfera do ônibus era outra. Tinha umas pessoas estranhas e, sim, eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não deveria ir para Las Vegas e tal. Mas depois, gente, foi super tranquilo. Então, assim, às vezes a gente tem um certo preconceito, né? Um conceito inicial e que não é aquilo. Então, assim, todas as minhas viagens foram maravilhosas. Ah, agora eu tenho uma situação perigosa, realmente. Teve uma viagem que eu fiz, não lembro o ano, mas foi para Maceió. E, assim, a gente viajava aqui em casa, né? Minha mãe e meus irmãos, a gente viajava muito com excursão, porque a minha mãe tinha muito medo de andar de avião. Ela ainda tem, né? Mas ela já andou uma vez. E aí, enfim, a gente foi com o pessoal e tal, com a empresa que sempre fazia, e fomos para Maceió. E lá um dia a gente acordou super cedo para ver o pessoal surfar. E umas meninas, né? Que estavam no nosso grupo, acabou indo surfar. Só que elas não sabiam surfar. Elas eram de Goiânia e tal, não sabiam. Acabaram se afogando e tal. E, tipo, eu era mais velha. Na época eu tinha 14 anos, mas eu era a mais velha do grupo e tal. Eu fiquei, assim, super... Aliás, eu tinha 17 anos, 16, 17. Eu fiquei, assim, super preocupada e tal. A gente tinha uns bombeiros e tal. Foi uma situação perigosa. E a outra, também, nessa mesma viagem, eu fui queimada por água viva. Então, assim, doeu bastante. Ainda bem que era o penúltimo dia da viagem, porque eu fiquei com receio de entrar no mar. Mas é uma situação, assim, que acaba acontecendo, né? Então, essas foram as situações perigosas que eu me lembre. 8. Qual a viagem que você sonha em fazer? A viagem que eu sonhava em fazer, eu realizei, né? Neste ano, foi a viagem para a Califórnia. Era a viagem dos meus sonhos. Agora, assim, eu tenho o sonho de conhecer a Grécia, a Itália, o Egito. O meu sonho é conhecer o mundo todo, né? Mas esses são os que estão, assim, na listinha, né? De principais. Vamos ver aí quando eu vou realizar esses sonhos. 9. Você gosta de viagens para a cidade ou para o campo ou praia? Eu gosto de todo tipo de viagem. Eu amo ir para cidades históricas, mas também amo praia. Eu amo cidades urbanas, tipo São Paulo e Rio de Janeiro, que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ver. Mas eu amo também ir para cidades do interior e tal, com cachoeira, com lago, com cidade histórica, com museu. Sabe? Assim, eu amo viajar. Então, eu não coloco, tipo, ah, só gosto de praia ou só gosto de cidade grande. Não. Eu amo, então tudo para mim está valendo. 10. Como você faz seu roteiro? Por agência ou você mesma? Então, quando eu viajava com a minha mãe, com meus irmãos, assim, com essa excursão, já tinha um... Com essa empresa, né? Já tinha um roteiro próprio, a gente ia com eles. Então, assim, foi assim que eu conheci o Nordeste todo e tal, porque eles sempre faziam, ah, para Fortaleza e para Natal. Para Porto Seguro e para João Pessoa, por exemplo. Sabe? Eu sempre incluía duas ou três cidades do Nordeste. Então, assim, eu amava e tal, eu gosto até hoje, mas aí eu fui fazendo outras viagens com os amigos, viajando sozinha, viajando daqui em casa, com a família mesmo. Então, eu mesma faço roteiro. Eu prefiro fazer o roteiro. Quando eu viajo com minhas amigas, assim, elas sempre falam, ah, o roteiro, ela se cuida. Porque eu gosto. Eu gosto de escolher as cidades que eu quero ir. Eu gosto de escolher as atrações que eu quero ir. Eu gosto de planejar. Então, assim, eu amo fazer roteiro, eu amo pesquisar, eu amo planejar uma viagem. Então, na maioria das vezes, as últimas viagens, eu quem tenho feito meu roteiro. Quando eu fui para Buenos Aires, eu fui com uma empresa que fazia umas viagens universitárias, eu ainda estava na faculdade, e eu fui com mais duas amigas. O rapaz da empresa, né, dessa viagem, ele fez um roteiro do que ele iria fazer, porém, cada um era livre. E eu acabei decidindo fazer o meu próprio roteiro, não esperar o pessoal, todo mundo se reunir e acordar. Tanto é que eles não fizeram tantas coisas, igual eu, mas minhas amigas fizemos. Porque eu planejava, a gente ia, a gente pegava táxi, a gente ia de a pé, pegava ônibus. Enfim, eu gosto de eu planejar e eu ver as coisas que eu quero ver. E aí, se também não conseguir ver, ok, né, a gente está viajando para viver a viagem, vivenciar a viagem. E 11, você viaja com os amigos, família ou sozinha? Então, tive a minha fase de viajar com a família, né, estou aos 20 anos, tal. Eu ainda viajo muito com a minha mãe, ela nem pode reclamar. Então, qualquer coisinha, olha, se vamos para o outro lugar, vamos, vamos para o outro lugar de carro, vamos, eu vou. Porém, eu também viajo bastante com minhas amigas, agora deu uma paradinha, porque cada um vai fazer uma coisa e tal, e aí eu comecei a viajar sozinha. Essa foi a primeira, na verdade, ano passado eu fui para o Fica sozinha, mas eu fui com uma excursão com a qual eu já conhecia a organizadora dessa excursão. Então, assim, não fiquei totalmente só. E para os Estados Unidos, né, foi uma viagem totalmente sozinha, que eu planejei sozinha, que lá eu fiquei sozinha, que eu acabei encontrando conhecidos, que eu conheci pessoas, porém, foi uma viagem totalmente sozinha. E eu amei, não vejo a hora de eu fazer uma viagem sozinha novamente. Porque, ai, gente, é maravilhoso. Só quem já viajou sozinho sabe, assim, sabe tanto que é bom você, tipo assim, nossa, eu estou conseguindo fazer isso, nossa, eu estou admirando isso tudo sozinha, porque eu sou capaz. Então, assim, foi ótimo. Essa, então, foi a tag que eu encontrei na internet, num blog chamado Perguntas para Tags, que eu estava totalmente sem ideia. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui alguma dúvida ou sugestão. Estou com essa voz meio estranha, porque eu estou meio gripada, rouca, mas ok. Comentem aqui, ativem também as notificações para receber em primeira mão quando tiver vídeo novo. E me sigam também lá no Instagram, porque eu posto meus stories, posto stories de viagens, dicas e muito mais. Tchau!